E aí, pessoal? Aqui é a Mi, do blog RecantoTami.com. E hoje eu trago pra vocês uma caixinha de correio muito especial, com vários presentinhos que eu ganhei da editora Intrínseca. Sim, porque a nossa amada Intrínseca vira e mexe, prepara uns brindes bem especiais de ação e manda de presente pros parceiros sem a gente solicitar. Chegou essa caixa super diva. Gente, olhem só que beleza. Isso aqui é uma caixa, tá? E dentro dela veio o mais novo lançamento de Maurício Gomi, de autor nacional, chamado Surpreendente. Ele, inclusive, estava na Bienal autografando. Ai, eu amei os detalhes da caixa. Olhem só que coisa mais linda. Aqui nós temos várias capas de filmes. Ó, aqui dentro da caixa também. Mas e por que filmes, Mirelle? Eu já vou contar pra vocês. Antes disso, deixa eu mostrar o kitzinho que veio. Então, veio o livro, que tá com uma capa maravilhosa. Ó, aqui a contracapa. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. As diagramações são folhas amareladas. Mas nós temos essa troca de capítulos lindíssima. Na verdade, não é bem troca de capítulo. Isso aqui é quando termina as partes. Ele dividiu o livro em várias partes. Então, nós temos aqui uma citação de alguém famoso. E eu achei legal, porque a intrínseca, ela abusou do colorido. Então, aqui no final da página, não sei se vocês vão ver, ó. Aqui, ó. Nós temos a paginação em azul. E nós temos também... Aqui as trocas de capítulo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Em azul também. Aqui atrás nós temos a fotinho do Maurício. A fotinho do autor. Ele é um querido, gente. Olhem só que beleza de livro. Veio também um marcador de surpreendente. Aqui. Veio uma película de filme muito legal. Olha só, gente. Que coisa mais criativa. Vou colocar um fundinho aqui pra vocês. É como se fosse realmente uma película de filme. E veio também esse imã de olho grego, ó. Que é super emblemático. Tem tudo a ver com a história. E sobre o que fala o surpreendente? Ele vai contar a história de Pedro, que é um jovem cineasta de 25 anos. Que tem um grande sonho de ganhar o Cacau de Ouro. Que é o maior prêmio do cinema brasileiro. Só que ele tem uma grande peculiaridade, gente. Quando ele era jovem, ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa nos olhos. Então, ele já chegou a perder toda a visão periférica. E boa parte da visão central. Então, vocês imaginem como deve ser o grande desafio de um cineasta que está ficando cego. Por mais que tenha personagens mais jovens. A escrita do Maurício é bem adulta, bem reflexiva. E contém diversas referências cinematográficas e musicais que vocês vão amar. E todas elas são pessoais do autor. Porque além dele já ter estudado a sétima arte. Ele também é baterista numa banda de rock, sim. Então, tenho certeza de que vocês vão gostar de surpreendente. Já tem resenha escrita dele lá no blog. Então, passem por lá. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Para vocês verem direitinho o que eu achei dessa história. Chegou também os dois últimos lançamentos de Carrie Smith. Para quem adora esses livros de atividade e de destruição. Então, aqui nós temos o Destrua Este Diário em versão Pocket. Ou seja, Destrua Este Diário em qualquer lugar. A intenção da editora era de trazer nesse exemplar. Tanto algumas atividades que já foram lançadas no anterior, no original. Quanto algumas novas. Então, a vantagem é o tamanho dele. Que a gente pode levar ele na bolsa. E a autora propõe que a gente faça várias coisas enquanto estiver na rua. Então, é bem legal. Novamente, nós temos aqui as folhas em branco. Que é para a gente poder criar bastante. E abusar dos materiais de colagem, de recorte e de destruição. Com os materiais mais inusitados que nós formos encontrando pela rua. E junto dele, veio também esse kitzinho muito amado, gente. De lápis de cor aqui. Para incentivar a nossa criação. Ou a nossa destruição. Como vocês preferirem. E também veio esse livro super bonito. Que é o Mundo Imaginário D, D, D. Ou seja, da pessoa que for aqui se aventurar nessa história. Porque ele propõe que a gente imagine, idealize. Que tipo de mundo que a gente gostaria de viver. Então, aqui a Carrie. Ela também propõe várias atividades. Comece um mapa. Então, ela nos dá vários símbolos. De que tipo de mapa a gente escolheria. Se seria um terreno montanhoso. Se seria uma planície. Se teria ruas. Se teria ferrovias. Aqui, desenhe o centro quartel general do seu mundo. Aqui, por exemplo. Faça uma lista de sonhos secretos. Aqui nessa outra parte. Crie um dicionário. Tem que criar um manifesto também. Crie um espaço de convivência. Então, a Carrie, ela realmente propõe que a gente crie o nosso mundo perfeito nos mínimos detalhes. Escolha os habitantes. Escolha como é que ele vai ser. Dê um nome ao seu mundo. Aqui, ao final também. Acrescente imagens ou fotos que a gente gostaria que tivesse. Também tem uma parte bem interessante. Construir um santuário, um monumento. De utilizar sucata para construir as casinhas. Olhem só que legal. Então, ela ensina como a gente deve trabalhar com papelão. E ela traz bastante ideias criativas. É uma maneira da gente poder se conhecer um pouquinho melhor. E poder viajar também, né? Nessa utopia de como seria o nosso mundo perfeito. Porque aqui, gente, tudo é possível. E junto com esse livro, veio também um marcador de um mundo imaginário. E aqui nós temos um resuminho sobre como é o livro. Introdução. Os três segredos da magia. É a essência de séculos de conhecimento hermético. 1. A realidade nem sempre é o que parece. 2. A imaginação cria a realidade. 3. A realidade é feita de palavras. Ou de imagens também. Ou seja, acreditem na realidade que vocês forem criar tanto em papel, quanto na imaginação de vocês, quanto em palavras. Porque essas energias têm força e com certeza, através delas, vocês vão conseguir criar o seu mundo perfeito. Essa foi a caixinha de correio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei e de favoritar o vídeo. De se inscreverem no canal, caso não estejam inscritos. E de ficarem de olho nas novidades. Um grande beijo para vocês. Like, favorito sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo.